Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então a gente tem que focar o patrulhamento aí, com vistas a veículos, produtos de roubo, motocicletas. Esse é o nosso maior foco aí na data de hoje. Montinho, é pinote, é pinote. É pinote. Acompanhamento aí, vota de estudo suspeita. 8-1-20, 8-1-20. Evadindo a policial. Confia para o filho. Vai, 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 vai. Vai pegar o cenário. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 요�owe E aí E aí E aí E aí Vai! Deita, deita! Fica paciente, fica paciente! Vai, tira, tira, tira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Bota a mão na cabeça! Caralho! Perdi, perdi, perdi! Perdi, perdi aqui, senhor! Estava armado? Fica quieto! Perdi, senhor! Cala a boca! O outro tá lá, senhor! Tava de carro! Ele foi embora! Usou a vítima, senhor! Usou a vítima, senhor! Só pertence? Ficou com ele, senhor! Ele levou embora, já era, perdi! Estou preso já, senhor! Só vi preso, senhor! Não, senhor! Não! Você que enquadrou a vítima? Não, foi ele, senhor! Qual era o carro que você tava? Qual era o carro que você tava? Foi por onde? Foi lá em cima onde se passou, senhor! Você ia levar a moto pra onde? A casa dele, senhor! Ele falou que ia pinar, senhor! Levanta aí, ladrão! Isso aí deve ter que ter pinote não, né, tenente? Não, senhor! Aqui não! Terceiro batalhão aqui, o ladrão passa mal! Pinote! Conseguimos catar ele ali em cima! Ali no beco ali! Dá uma consultada na placa aí, já! A gente vai ver se tá acontecendo alguma coisa aí! Tenente, qual que é o procedimento agora, tenente? Ó, agora o indivíduo aí... A gente conseguiu capturar, né? Tentou empreender fuga aí da equipe do comando de força do terceiro batalhão E... conseguimos deter o indivíduo aí Provavelmente é uma motocicleta aí pro outro de roubo Vamos só consultar agora o nosso sistema aqui É... com ele foi localizado esse simulacro de arma de fogo Pra gente ali na rápida entrevista Já acabou confessando aí que... Tava na prática delituosa aí E... Efetuou esse roubo nas mediações aqui na área do Jabaquara Primeira Companhia do Terceiro Batalhão Juntamente com outro indivíduo aí Motocicleta de roubo, pilotos? Motocicleta de roubo Acabamos de consultar ali no nosso sistema via tablet E agora a gente vai... Conduzir o indivíduo aí pro 35 DP 16 DP Aqui a gente vai prosseguir com a ocorrência Fazer contato com a vítima Ela reconhecendo Menos um indivíduo nas ruas aí Menos um humilhante nas ruas aí Eu tava subindo a avenida No sentido Jabaquara Eles me abordaram Jogaram um carro na frente da minha moto E... Desceram dois Um deles armado Apontou a arma na minha direção Em direção da minha namorada Pediu pra gente colocar o capacete no chão Pediu pra gente correr Ameaçando que se a gente ficasse Iria atirar na gente Subiu na nossa moto e foi embora O outro ficou esperando Que tava no carro E... Também depois um tempo ameaçou a gente correr E nisso a gente correu Aí eles foram embora Bom, hoje a gente tava no patrulhamento aí Pela... Engenheiro Jorge Cobisier Né? Área da primeira cia do terceiro batalhão E... O momento em que a gente avistou uma motocicleta Em atitudes suspeitas Começou a perder fuga da viatura, né? Após breve acompanhamento a gente conseguiu deter um indivíduo, né? E posteriormente constatamos que essa motocicleta era produto de roubo, né? Produto de roubo recente aí Pelas mediações ali do bairro Jabaquara O indivíduo foi detido Foi conduzido aqui pro D6DP Onde a gente tá prosseguindo com a apresentação da ocorrência Perdi, perdi aqui, senhor Já era, já era Estava armado? Já era, já era, senhor Perdi, perdi, perdi Perdi, senhor, perdi Tchau